Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, eu é o David Jones, eu tô de headset, vocês sabem que a gente vai assistir o vídeo E o que aconteceu? No dia 8 de outubro, aí, pré-BGS e tal, essa semana foi meio intensa por causa do BGS, então eu não vi muitas coisas Mas, né, lançaram um vídeo, um estúdio chamado Xishu Games Studio, parece um estúdio bem pequeno e tal Lançou um vídeo de um jogo chamado Enchanted Portals, que é um jogo, né, que está no Kickstarter, eles precisam de dinheiro pra terminar o jogo E esse jogo gerou muita polêmica, muita polêmica, porque ele é um clone brutal, tá, do Cuphead Eu, eu vi só umas imagens, eu não vi o trailer inteiro, eu vou ver com vocês agora E tá gerando muita revolta, tipo, o vídeo está com quase 200 mil visualizações, tem metade de deslikes, 5 mil deslikes, 5 mil 400, 5 mil likes Se você olhar a descrição do vídeo dos caras, eles comentam o seguinte, eu vou deixar o link completo do vídeo na descrição, se vocês quiserem ver, mas tá aqui, ó Enchanted Portals é um 2D cooperativo, plataforma, é feito para Xishu Games Studio, um estúdio espanhol de duas pessoas Vai lançar como uma campanha no Kickstarter no dia 24, e aí ele comenta embaixo Nós dois somos ávidos fãs de Cuphead, e queríamos fazer um jogo similar, mas sempre de um lugar de amor, respeito e admiração do original Então eles mesmo dizem que eles estão fazendo um jogo similar ao Cuphead E aí, sinceramente, cara, eu, eu, eu não sei, eu não, eu não sei o que foi Certamente eu vou jogar isso aqui, tá, óbvio que eu vou jogar pra ver qual é Mas eu não sei onde foi, porque assim, estilo de arte, estilo de gameplay, não é algo que você pode patentear, ok E eu acho que nem deve ser, imagina se o cara que inventou o FPS falou, não, ninguém mais pode fazer o FPS, só eu, é tosco Só que esse jogo parece que não é uma mera inspiração, entende? O que eu sei é que, a única coisa que esse estúdio não pode fazer é usar os mesmos códigos do Cuphead A codificação do jogo Usar o estilo de arte, o estilo de música, o estilo tudo Eles podem fazer E se for bom, vai ser bom e vai bombar, tá ligado? E sim, vai bombar por causa do Cuphead, certamente Certamente Mas, se for um jogo bom, sei lá Vamos então ver isso aí, ó Bom, nessa primeira tela, galera, que é o menininha-menininha com bagulho de mágico e tal Não, não, não lembra tanto o Cuphead assim Mas vai lembrar mais Fiquei tranquilo, vamos lá Tá aí, eles batendo, aí cai um livro A história é diferente, ok, tem um gato Aí agora já tá mais parecendo o Cuphead já, né Movimentação e tudo Tá aí, eles tão fazendo uma bruxaria louca Jogaram as mágicas Abriram um portal, encantado O gato foi embora E eles foram puxados pra dentro E aí, irmão, isso aqui já é 100% Cuphead total Isso aqui, tira esses dois Cara, tira esses dois bonequinhos E bota o Cuphead e o Mugman Você acha que você tá no Cuphead DLC É idêntico Inclusive, o design do chefe é muito similar Vamos lá Nossa Mas aí o gameplay é exatamente igual Tipo assim, vamos voltar aqui Olha o pulo do amiguinho aqui Presta atenção no pulo do amiguinho Bota o pulo do Cuphead na tela aí, produção Por favor Bota eles atirando É, até a animação é quase igual Gente Olha a lua também Que tem uma coisa do Cuphead que tem a lua, né Cara, isso aqui é É tipo a fase do diabo, só que é uma vaca Produção, bota o diabo aí O diabo sentado aí e tal Como é no Cuphead Realmente E olha isso, cara Até o As variações Tá ligado Eles tem As variações do tiro são iguais ao Cuphead Que tem essa com três tiros Aí o outro tá tirando os cristais ali É isso aí ou não Isso aqui também tem no Cuphead Eu não lembro qual que é Que você fica pulando entre três negócios e tal Uma princesa e tudo Apesar de tá bem bonito, cara Assim, tá bem feito E não são os mesmos personagens Tá bonito até Caralho, até o Dash não era igual Olha aqui, cara O buraquinho, ó Ele vai pular aqui, ó Produção, bota o Dash aí do Cuphead Pra galera ver aí como é que é Gente O pulo é igual O Dash é igual O poder é igual Muito bem Ah tá Não vou nem falar da música Que é o mesmo estilo musical do Cuphead Mas aí até vai O que eu tô O que eu fico um pouco chocado É realmente a cópia do gameplay Porque assim, estilo de jogo Pô, são outros chefes Outras paradas É só o estilo, né De arte Que tava igual Agora, o gameplay é exatamente o mesmo Aí é o Né O pulo é igual O Dash é igual As magias são iguais A variação do tiro é igual Tá atirando lá Joga um gato Ah, mas é pior que tá bem feito Que as animações Não tá igual ao Cuphead Cuphead tá melhor Claro, mas Não tá ruim Aí tem fase na água Com o polvo e tal, né Que tem, a gente sabe que Tem uns bagulho na água também No Cuphead Mas no caso aqui Ele vira uma sereinha Mas peraí Tem uma hora que o cara Se abaixa aqui Como é que é Aí ele Ah, ele tomou uma martelada E ficou aqui no chão Ó, esse aqui é idêntico O do O do robôzão Tem a fase no ar também É só que ele tá com uma vassoura Bota o robôzão na tela aí Produção do Cuphead Que é assim mesmo O robô vem andando Tem troço do peito Mas só que é uma vaca robô Vaca cyborg Caramba, hein Esse aqui é igual Kingdice também, irmão Bota o Kingdice aí O rei dado lá Do final Também é muito similar Mas esse aqui é o Beethoven Tá ligado Mas pior que tá bonito Caramba Que coisa confusa Porque tá legal Mas aí é uma cópia Mas se tem problema Essa cópia Se for bom A única coisa que eu Realmente desbloque Os caras copiaram É um gameplay total, sabe E aí, né Tipo, porra Pois é A nota musical Aí ela E aí você vê, né Que os chefes Mudam de forma Igual ao Cuphead Que essa aqui A gente viu que era Uma princesa Que inclusive Parece muito a Peach Né Do 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 Mario E aí ela vira Outra forma Que é o sapo E tal Caraca Valeu esse galo Parece um galo De Johnny Bravo Parece a fase do teatro Mais ou menos, né Tem o pirata A gente sabe que tem pirata No Cuphead também Olha isso, cara Eles tem um golpe igual O super O gameplay Eles pegaram totalmente Tudo Tudo Até o super é igual Aí outra juntou aqui O cachorro Caraca Caraca O cachorro De três cabeças Louco Olha Tem um capetinho Aqui, cara Tem uns diabos Aqui, né É Cara, mas o pior Cara É pra PC Nintendo Switch Bro Faz pra tudo, né O pior Que tá maneiro, cara Eu achei maneiro Você já achou maneiro? Eu achei maneiro Eu achei maneiro É uma cópia Do Cuphead Assim Muito Os caras mesmo admitem isso E eu acho que se não fosse O gameplay ser tão idêntico As animações serem tão idênticas Eu acho que o povo não ia ficar muito bolado Mas, cara O gameplay e as animações Seriam exatamente iguais Até o O especial é igual A variação do tiro igual O pulo A dash Tudo igual Sei lá O que vocês acharam disso? Comenta aqui embaixo Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Tchau